Um grupo de empresários turcos e russos anunciou o lançamento de uma rede social para um público muçulmano. A importância das redes sociais no mundo árabe é evidente, principalmente depois da primavera árabe. Mas não são apenas um instrumento a serviço das mudanças políticas, das revoluções. Mas acreditamos que o potencial das redes sociais ainda não foi completamente explorado. Não há necessidade realmente para uma nova rede social porque já existe o Facebook. Já existem páginas especialmente dedicadas aos muçulmanos, aos cristãos. Não precisamos que as diferenças religiosas interfiram nas relações sociais. A islamworld.com entra no ar em 2012.